Antes de começarmos essa historinha, se inscreva no canal e dê um joinha. A natureza em números, de Paulo Meirelles Barguil, adaptado por Bisnagas Kids. 0 indica a ausência, o vaso sem flor e o pote de bala vásil. 1 é o nariz do bebê, o sol no céu e o bico do pássaro. 2 são os olhos do cachorro, os ciclos do dia e os pneus da bicicleta. 3 são as cores do sinal de trânsito, as pontas do triângulo e as partes do corpo humano. 4 são as estações do ano, as patas do gato e as fases da lua. 5 são os sentidos da pessoa, os braços da estrela do mar e os dedos de cada mão. 6 são as cordas do violão, os lados do favo das abelhas e as pétalas de algumas flores. 7 são as cores do arco-íris, os dias da semana e as notas musicais. 8 são os pontos cardeais e colaterais, as pernas da aranha e os braços do polvo. 9 são os meses da mulher gestante, as letras de beija-flor e os estados do nordeste. 10 são os dedos dos pés, a camisa do jogador de futebol e a nota máxima na prova. Fim! Esta história foi contada pelos Bisnagas Kids. E antes de terminarmos, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo! Tchau! 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 Tchau!